Fala galera, beleza? Gente, desculpa a nossa ausência aí, a minha do Logan É porque eu tô um pouco sem tempo pra gravar, mas eu quero mostrar pra vocês uma coisa engraçada aqui, ó É quando o cearense ou quem gosta de rede, quem gosta de rede, compra uma cama, né? E não quer largar da rede, tá aqui, ó O Logan gostou dessa junção aqui, ó Só quer tá deitado aí agora nessa caminha dele aí, em forma de rede, ó O Logan quer um nordestino nato, que ama uma redinha Se eu colocar só essa caminha aqui, ele nem tem muito interesse em deitar, entendeu? Mas como eu coloquei aqui, ó Ele não sai mais de dentro dela Aí eu vou colocar uns vídeos aí pra vocês À noite, que eu gravei também Ele, quando ele vem pra cá Ele, à noite Ele traz o pica-paus em ré dele Que ele sempre gosta de deitar com algum brinquedo perto, entendeu? Que ele gosta Quando ele não leva a bolinha dele, é o pica-paus Deite aí, deite Deite, meu filho, deite Deite, deixa aí, pessoal, vê É assim que tu faz, é? De noite Pois é, galera Vão desculpando aí a nossa ausência, né, pai? Que posição é essa, cara? Tudo aberto Vão desculpando aí a gente demorar a postar vídeo Mas tá tudo bem aí com o Logan, ó E comigo também, graças a Deus Ó como ele gosta Beleza, galera? Espero que vocês estejam bem também Deus abençoe a vida de vocês, tá certo? E... Até o próximo vídeo, se Deus quiser Ó o jeito Mete na cara aí no... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.